Oi gente, tudo bom com vocês? Então pessoal, sim, eu Nath Louca fui desafiada a ser banida de todas as casas aqui no Bruqueiro E pessoal, um inscrito me deu um comentário, né, que era pra me desafiar Ele me deu um desafio pra eu ser banida em todas as casas Então pessoal, assim, como vocês sabem, né, eu faço todos os desejos de vocês Mesmo que seja o mais louco possível, né pessoal Vocês podem ver aí que Nath Louca, mesmo assim, se a sugestão for bem louca Eu faço, né gente, porque eu adoro quando vocês dão sugestões E assim galera, eu acho que vai ser meio difícil, tá, eu fazer esse desafio Porque assim, gente, eu quase nunca fui banida no canal, né Quem assiste sabe que eu quase nunca fui banida O povo sempre tem pena de mim, nunca me bane Então eu acho que vai ser meio difícil Confia, né gente, nunca fui banida Nossa, na verdade, né gente, ó, tirando a ironia Na verdade eu fui banida praticamente todo o vídeo desse canal Mas, deixa pra lá, né galera, bora lá fazer esse desafio Pessoal, já tô aqui numa rua cheia de casas Gente, eu achei uma casa premium E eu acho que esse menininho aqui, ó pessoal, esse menino aqui Que ele é o dono da casa Ele tá fazendo uma treta com essa menina que acabou de sumir Gente, ela é um fantasma? Gente, a menina é um fantasma, tá gente, assim ó Tá, ela teleportou ou saiu do jogo Mas assim, pessoal, eu acho, assim, pelo que eu vi Que essa mulher que tava na casa dele Era professora dele, na escola E ele falou que ela era muito falsa O que que ele falou? Gente, quem mandou me humilhar? Gente, pera, a professora humilhou o menino? Por isso que ele ficou bravo? Gente, não acredito Coitado, ele foi na aula bem de boa pra estudar E a professora humilha ele E ele me achou Tá gente, ó, vamos fingir que nada aconteceu E vamos ficar aqui relaxando na cadeira E tá tudo bem, né, pessoal? Por enquanto Tá, galera, por enquanto tá de boa Porque ele me falou oi E eu falei oi também E ele falou se eu quero ser mãe dele Tá, pessoal, ele me deu permissão na casa E eu falei não obrigada E ele me baniu Menino, precisava disso? Na verdade, gente, muito obrigada, né? Porque ele fez um favor pra mim Porque eu tenho que ser banida Então, muito obrigada Galera, já conseguimos ser banidos de uma casa E, pessoal, eu achei essa rua aqui, ó Diferente Que tem duas casas iguaizinhas Gente, eu vi que os donos dessa casa Acabaram de chegar Eles colocaram o carro na garagem E agora, pessoal Eu vou entrar correndo na casa Mas, por enquanto, pessoal Eu não vou irritar os donos Eu vou ficar bem quietinha no meu canto Porque, gente, assim, ó Vai ficar muito sem graça, né? Se eu for ali correndo Irritar eles Daí eles vão correndo me banir Então, gente, vocês sabem Que eu tenho muita Mas muita facilidade Pra ser banida Então, eu vou tentar Esperar um tempinho E depois Eu vou ser banida Entenderam, gente? Vai ser mais ou menos assim Então, pessoal Agora eu vou fazer um showzinho Aqui na casa deles E depois Aí sim Que eu vou colocar O meu plano em prática Então, pessoal O meu plano é Assim, pessoal Dá uma irritadinha, assim De leve Neles, né? Não é uma coisa, assim Muito pesada É só Irritar um pouquinho Um pouquinho, tá, pessoal? E, pera Os donos da casa São mandrakes Gente Socorro Tá, galera Eles estão todos aqui Na cozinha E, gente Eles estão parando Pra ver o meu show E eles foram embora Gente, como assim? Mas eles estavam aqui agora? Gente Mais fantasma Eu falo Assim, as pessoas do Brook Elas são fantasmas, sim, galera E eu tenho como provar Elas somem do nada E é isso E o moço Mandrake Parou aqui Tá, galera Agora sim Que eu, Nath Louca Vou ser banida De mais uma casa, pessoal Nosso plano Não tá dando certo Gente, assim O moço parou aqui Na minha frente E tá dançando Moço Era pra você me banir Pra eu cumprir o desafio Tá, gente Agora que eu comecei o show Vamos acabar, né? A gente tem, sim Que acabar o show Gente, olha isso Eles estão gostando Do meu show Galera, não creio Na verdade, eu acredito sim Porque, assim Os Mandrakes estão gostando E o moço pegou uma guitarra Gente, bora todo mundo Fazer show de rock Aqui no Brook Meu Deus do céu Gente, olha isso Hashtag showzinho Com os Mandrakes No meio do desafio Tá, gente Assim, ó Vamos Vamos fazer um showzinho Bem Bem soft O moço pegou aqui A guitarra também O outro pegou a guitarra também Gente, todo mundo Tá tocando Tá tocando Olha isso, gente Meu Deus do céu Agora todo mundo do Brookhaven Vai vir aqui Pra ver o nosso show É um real a entrada Bem barato, né, gente? Eu com certeza pagaria um real Pra ir nesse show É verdade E agora, gente É o momento Porque eu tenho que cumprir Um desafio, né, pessoal? Eu tenho uma missão Que um inscrito me passou Então, vou ter que cumprir E eu tô meio bugada Tá, gente? Deixa pra lá, tá? Estou aqui desbugando É que eu acho que tem muita gente No server, pessoal E daí fica bugando Mas agora Prontinho, pessoal Acabei de roubar a casa do moço E agora eu quero ver Se ele vai me banir E ele tá aqui bem na minha frente Olha, moço Roubei sua casa, tá? Pra pagar o próximo show Que a gente vai fazer Morri E baniu Tá, gente Assim, ó Não tenho do que reclamar Porque era esse o nosso objetivo Bom, pessoal Fui banida de mais uma casa Do servidor E, gente, eu achei essa casa aqui Que é uma casa premium Dessa menina aqui Então, pessoal Assim, ó Ela tá me vigiando, pessoal Ela não quer que eu fique Perto da casa dela Moço, assim, ó Eu estou participando, tá? De uma De um projeto De De aspirar grama Nas casas É verdade, gente Ó Aspirando grama nas casas Bem soft, né, pessoal? Também Nós Aspiramos água Dos lugares É Pra não dar dengue Pra não dar mosquito Porque a gente é muito humilde, né, pessoal? E tem uma criança aqui Tá, moça Assim, ó Deixa eu fazer meu trabalho, tá? Porque a prefeitura do Broque Mandou Eu vim aqui Pra poder, né Ajudar o povo Aí Cortando grama Aspirando grama Quer dizer, né, pessoal Aspirando pedra Aspirando água Porque isso é muito útil Me baniu Muito obrigada, moça Assim você contribui muito Para o meu trabalho E para o meu desafio Galera Sério Acabei de invadir uma casa E vou roubar Prontinho, pessoal Já roubei a casa E, gente Assim, ó Eu vim aqui correndo, tá? Pra invadir a casa E eu consegui roubar E, gente Assim, ó A dona da casa Eu acho que ela tá lá fora Ela não está aqui Porque, gente Eu procurei pela casa inteira Pra poder roubar E ela não estava E, gente Nós precisamos Que a moça Fique aqui Pra ela me banir, né, gente Ela não vai conseguir me banir Se eu estiver Lá numa montanha E ela na praia Então tá, pessoal Então, assim, ó Eu tô aqui tacando bomba Eu tô aqui bagunçando A casa dela Eu tô aqui Sei lá, gente Fazendo tudo o possível Pra que ela venha Pra eu irritar ela E ela me banir Gente, assim, ó Eu acho que aquela menina Lá embaixo É ela Galera Vamos lá agora Ok, gente Já coloquei aqui O tamanho máximo E, galera, ó Vou pular aqui Porque eu sou vida louca E essa menina aqui É a dona da casa Gente, ela mesmo Oi, moça Então, posso invadir a sua casa? Eu posso roubar de novo também? Que eu já roubei Pera Essa menina aqui É amiga dela? Ela é militar Gente, corre Os militares do Broca Vão vir atrás de mim Oi, gente Então, estou aqui, né Com um projeto Show De música de graça Me baniram Mesmo assim, né Muito obrigada aí Por ajudarem no desafio Ok, pessoal Falta bem pouquinho Pra gente conseguir Cumprir o desafio De ser banida De todas as casas E, gente Eu achei essa casa aqui Que a dona dela Acabou de chegar Então, corre Corre, galera Pera Na verdade, corre não Porque eu tenho que ser banida Tá, gente Ó, eu vou roubar a casa Então, vamos crescer aqui, né Pessoal E fui banida Tá, gente Assim, ó É Foi mais rápido Do que eu esperava Tá, galera Agora sim Falta bem mais pouco Do que antes Pra gente conseguir Ser banidos De todas as casas Então, bora ficar pequena E invadir Essa casa daqui Pessoal E, gente Ó, eu acho que o dono Não tá aqui E isso Isso dificulta muito o desafio Então, pessoal Eu vou roubar a casa Eu vou tacar fogo na casa Eu vou, sei lá Ser uma vida louca Como sou, né Pra fazer os vídeos E, gente Assim, ó Eu acho que o dono da casa É aquele ali Com asa preta Gente, ó Bora ficar aqui Tocando violão Porque é isso que eu sei fazer Que nem é violão É uma guitarra, né, gente Vamos aprender aqui Quais são os instrumentos E me baniu Moço Tá, muito obrigada, né Pessoal, sério Acabei de invadir essa casa E roubar E o dono apareceu Corre, pessoal O dono da casa apareceu Meu Deus, gente E ele trouxe o amigo dele Ah, não, gente Peraí Deixa eu voltar lá pra cima Que quando fechar o cofre Eu vou roubar de novo Me baniu E eu saí rolando Mas tudo bem, né, pessoal Conseguimos ser banidos De mais uma casa Galera do céu Vocês não vão acreditar Falta só uma casa Pra gente completar Esse desafio Então, gente Assim, ó A dona da casa Eu acho que ela tá aqui por perto Acho que eu vi ela com o carro Então Bora lá roubar E o cofre Tá aberto Gente, já roubaram Meu Deus Tá, pessoal Deixa eu vir aqui Ela tá aqui Corre Corre Na verdade, gente Não corre, né Porque eu tenho que ser banida Mas antes Bora tacar uma bombinha Fui banida E tá aqui a bomba E foi isso, gente Eu consegui Pessoal Agora está confirmadíssimo Eu consegui cumprir o desafio De ser banida Em todas as casas Do Brookhaven Gente, sério Olha isso Quanta casa Que eu fui banida Bom, gente Pra mim É normal isso, né Ser banida Mas, gente É uma vitória Que eu consegui, né Ser banida Em todas as casas Em um só vídeo Porque geralmente, né Na verdade Geralmente Isso já acontece Mas, tudo bem, né Pessoal Vamos deixar isso daí Pra lá Porque vocês sabem Quem acompanha o canal Sabe que Eu sou muito banida Mas, eu adorei Tá fazendo esse desafio E espero também Que vocês tenham Adorado ver o vídeo Se gostaram Deixa o like E se você é novo no canal Não esquece de se inscrever Que é grátis, né Pessoal Vamos aproveitar aqui Que é grátis Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque daí ele vai te avisar Quando tiver vídeo novo no canal Com mais loucuras Mas, foi isso, tá, gente Tchau Até o próximo vídeo